He came, can't be here, because, tonight, eu quero que vocês cantem a parte dele, eu vou cantar a minha parte, que vocês fazem a de vocês, na segunda vez. Eu vou cantar a minha parte, 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 eu vou cantar a minha parte Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí